Olá, pessoal! Eu sou Tereza Scherer, organizadora do concurso Miss Petrópolis Oficial 2023 e venho aqui convidar você para fazer a sua inscrição. Quero lembrar que essas inscrições vão somente até o dia 11 de março, pois a partir do dia 18 inicia a Semana Miss Petrópolis, dia 18 a 24 de março. E as categorias são Miss Baby, Mini Miss, Mirim, Pretim, Tim, Adulta, Maturidade, Plus Size e Sênior. Aqui na sua tela está o nosso contato e venha, venha fazer parte desta grande família Miss Petrópolis, o concurso oficial da nossa cidade. Aguardo você!